O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se galerinha. O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se galerinha. O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se galerinha. Não, não, eu estou no barzinho que tem do lado daquela loja. O bilu, 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 ó, quem comer primeiro, aqui, o seu e o meu, vai levar a bolada, tá apostado? Mas quem ganhar pode levar? É seu, se você ganhar é seu. Agora se você perder vai me dar o dobro. Tá certo? Acabei. Olha, mulher, a internet tá meio lenta aqui, viu? Mas é assim mesmo, a gente vai e não tá nem aí pra ela. Que foi, tá lenta a internet, é? Eita, mulher, tá lenta aqui só, viu? Tem como ajeitar não aí? Vou dar um jeito, viu? Ô, coisa boa. Olha, a vizinha vai ajeitar a internet pra gente conversar. Aí eu ligo pra tu, viu? Eita, maravilha. Melhorou a internet? Melhorou. Ó, um azulzinho? Milena, um azulzinho aí pro rapaz aqui. Aqui, ó, só azulzinho que o senhor pediu. Eita, fazendo um cucuzinho, né? É, sim. Mãe, cuscuz é com S ou com Z? É que aqui em casa a gente come com leite. Eita, fica triste. Hein, princesa? Ei, minha nossa senhora! Hein, Neis, olhando bem aqui, isso parece até uma índia. Uh, de qual tribo? Na tribo full. Mãe, sabe aqueles dias que a gente acorda com preguiça até de falar? Hein, mãe? Aqueles dias que a gente acorda com preguiça até de falar. Mãe, fala alguma coisa? Tô com preguiça. O Jerôme chegou lá na casa do Tião. Falei, pronto, Tião. Tô pronto pra ir pescar. Uai, o que você tá levando nessa bolsa pendurada? É uma pinga. Falou, mas, Jerôme, nós não combinamos que a gente não ia mais beber cachaça, rapaz. Pra que isso? Ainda vai levar pra beira do corvo? Falei, sabe o que que é? Eu tio pensando o seguinte, Tião. Vai que nós tá lá e uma cobra morde nós. Ele passa um pouquinho de pinga onde ela mordeu. Toma um golinho pra cortar o veneno. Falei, beleza. Uai, e essa outra bolsa tá levando o quê? Cobra. Vai que chega lá, não tem. Pedida de precaução. Eita, Roberto Riso. E aí, Zé Nascar Piorra. Tem novidade. Vai, tá certo. O dinheiro do meu empréstimo saiu e eu vou montar um negócio. Vai montar um negócio? Vou. Vai montar o quê, Zé? Vou montar um cabaré. Um cabaré? É, e ó, as meninas que vão trabalhar comigo vão ganhar sete mil e quinhentos reais. Então sim, é bom, né? É, eu vou entrar com a parte administrativa e tu quer ser o quê? Eu quero ser a quem? Claro. Ô, meu amor, fiz uma comida tão gostosa pra você hoje. Obrigado, tia. É pra você não, meus paia, olha pra Wilson. Ô, minha psicórdia. Que que é? A minha mãe sempre dizia que eu seguisse o que meu coração dissesse. E aí a senhora seguiu? Nunca segui. Por quê? Porque eu nunca entendi o que ele dizia. Próximo. Bom dia, doutora. Bom dia, amor. Se que eu posso ajudá-lo. Tô com uma dúvida. Por que é claustrofobia? Claustrofobia é pessoas que têm medo de lugares fechados. Após, eu tô com esse negócio aí, doutora? Sério? Quais são esses sintomas que eu já senti, não? Toda vez que eu vou num bar, eu tenho medo do bar tá fechado. Isso aí não é claustrofobia não, não. Você já volta. Procura outro médico, viu? Meu Deus do céu. Acabou que foi jogar truque na casa do amigo. Sim. Chegou lá, deixou uma carta cair. E ele baixou assim, debaixo da mesa pra pegar a carta. Sim. A mulher do homem, dá com as pernas meio abertas. Ele viu tudo. Ai, ai. E ele levantou e olhou pra ela assustado. Ela tá com aquela cara safada, né? Sim. E eu vou, nossa senhora. E ela levantou pra ir na cozinha tomar água e foi atrás. Foi, escuta, aquilo olhar lá quer dizer alguma coisa? Fô, diz tudo. Amanhã o marido não tá em casa não, só que custa quinhentos reais. Ai, ai. Falei, não, então eu vou vim. Então tá. No dia ele foi lá, ficou com a mulher do homem. Ah, pagou os quinhentos contos pra ela e foi embora. Quando foi mais tarde o marido dela chegou e falou assim, ô, fulano teve aqui? Rapaz, ela gelou tudo. Ave Maria. Foi, uai, uai. Teve, por quê? Não, é porque ele pegou quinhentos reais emprestado comigo. Você disse que ia deixar aqui com você. A tarde deixou, né? Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor. Que vagabundo é essa que você tá chamando pra ir pra piscininha? Não tem vagabundo não, amor. Porque você tá filmando pra alguém sim. Que pra alguém? É a música. A piscininha, amor. A música é um sucesso. Por que não chamar? Me chamar pra gravar pra gravar? Não te chamam o quê, pô? A pessoa não pode cantar uma música que tá em alta que a mulher assim macho que tem mulher vagabundo no meio. Não tem jeito não, pô. Então, tchau. A gente vai levar esse. Você tá provando pra quem? Porque agora eu quero que eu cheguei aqui. Por quê? Não vou mais. Mas eu não quero que você... Não, não importa não. Esse tá lindo. Vai pra lá. 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 Tá bonito. Tá bom. Que isso é lindo? Esse aqui tá lindo. Vou levar esses dois. Olha. Ó, gente louco. Calma, calma. Que isso é lindo? Choco bonito desse, mas não tá gata com esse choque desse que não é. Vem. Ô, Dennis, beleza? Fala que lindo leste, meu amigo. Belezão mesmo? Vão me ver um espetinho aí, véi? Agora, só um minutinho. Ô, véi, tô falando sério. Me ver uma linguiça aí, senhor? Ah, isso eu tinha que falar. Linguiça, você quer ver uma linguiça? É. Roberto Ruiz. Roberto Ruiz. Que foi, Vitinho, cara? Cara, vamos ali comigo na delegacia, pelo amor de Deus. Que foi que aconteceu, cara? Minha sogra, mano. Sumiu. Minha sogra sumiu. E eu quero ir na delegacia da parte, cara. Faz quanto tempo isso? Mas tá com 15 dias que ela sumiu. 15 dias? E agora que tu vai dar parte? Ó, e eu lá sabia que eu ia ter tanta sofrida. Chorra. Vamos lá. Ô, mãe. Hum? A senhora sabe o que é fake? Sei. Certeza? Certeza. Após, diga uma frase que tem a palavra fake. Que que é fake dói. Ha, 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 ha. Ô, Roberto Ruiz, sou meu chapa. E aí, Vitinho, cara de pau. Vem cá, Roberto. Tu ainda tá com aquela casa lá pra aludar? Toma. Tô com aquela casa lá pra aludar. A casa é boa mesmo. A casa é boa. E aí, o outro falando, fica, passa aonde a porta? Cara, passa a geladeira, passa a televisão, já passou o sofá, fulgão. Agora aonde? Nunca vem passar, não. Ai, que horror. Oi, Rodrigo. Tudo bom, bebê? Quem tá falando aqui é tchuca, meu amor. Olha que você vai vir aqui na praia do Rio Grande do Norte. Olha o que é que eu tenho pra Dani. Ah! É Doni, né, Doni? É Doni, Doni, Doni. Doni, pra você eu tenho um camarão. Opa! Oi, você tem um pouco de açúcar pra eu ir arrumar? Não tem, não. Arroz? Não tem, não. Café? Não tem nada, cara. Não tem nada. Um copo de água? Nada. Vai embora. Vai embora. É quem você aprendeu, né, amor? Tá. É? Não tem nada Daqui. Vitakou Josh Uh? Uh? É? É? Uh? Eu? Ah? yori Manila? Thiôn É? 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 Obrigado.